Ah, manda soltar esse filho da puta! Pelo amor de Deus, moço! Ele vai arrancar meu braço! Ah, manda soltar esse filho da puta! Porque provavelmente você gosta de cão funcional Então eu já peço pra você aí se inscrever no nosso canal Deixar seu like pra você estar junto com a gente Indo nesse mundo aqui do treinamento dos cães, do presa canário Hoje nesse vídeo nós vamos fazer uma simulação de invasão De ataque lançado, onde a Raíssa vai simular que está adentrando aqui, invadindo o sítio E primeiro nós vamos dar uma aquecida no cão e depois vamos soltar ele Pra ver como vai reagir ele Lembrando que todo o treinamento ele é indo aos poucos, né Raíssa? Gradualmente! Nós vamos mostrar novos cenários, vamos sair um pouco da rotina Tirar pós-fixo, nós já trabalhamos mordida Já sabemos que morde Então agora nós vamos aprender a tentar novos cenários Como é que eu vou ter certeza que meu cachorro vai reagir a um invasor Se eu nunca fiz esse treino com ele? Então vamos começar gradativamente Pra gente ter um bom resultado no final É tanto pós-fixo que eu acho que meus cães já estavam quase atacando pós-fixo Tanta raiva Gente, a Raíssa está montando um canal no YouTube dela Inclusive acho que entre hoje e amanhã vai sair o primeiro vídeo Eu vou deixar aqui o link na descrição do canal Lá ela vai dar dicas de graça Muitas das dicas de graça ali pra vocês De adestamento, de construção de mordida E ela é uma mulher muito competente nessa área Ela sempre foi uma pessoa que nunca gostou muito de aparecer em mídia Eu até que falaram Não, Raíssa, vamos fazer um canal Então você quer aprender Que quer a parte dela, né? Que ela vai treinar os cães dela pra guarda pessoal, né Raíssa? Então é uma pessoa que quiser aprender Então é isso galera Se inscreva aí no meu canal Já deixe seu like Comenta aí E vocês vão ver o Boca Negra atacando E lembrando que o Boca Negra é um filhote de 11 meses Jovem, de 11 meses, tá? Então ele vai crescer mais A gente já me perguntou Poxa, a cenelha, o meu pastor alemão tem 66 cenelhas Acho que é maior que um preso Eu me di Boca Negra tem tempos atrás De dois meses, já tava com 69 cenelhas Tá grande, né? O bicho é grande Grande, bem forte a mordida Tá bom? Então vamos pro treino, Raíssa? Bora pro treino Bora pro treino O que vai sair daí? Valeu Aí você tá lá no portão Ela vai invadir Eu não vou dar ordem pra ela atacar Tá bom? Só vou mandar ele vigiar E ele vai ter que reagir da forma dele Tá bom? Vamos ver como é que ele reage A invasão de um estranho aqui no território Boa, garoto Aí você se escondeu atrás da bananeira E ele tem que procurar ela Vamos ver se ele acha Aê, garoto Isso aí, moleque Derrubou o bandido Derrubou o bandido Já é Isso 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 E aí E aí F*** a ceiling I've been living Out the moon roof with it I'm in tune with my senses Kill the tune With my sentence every time Yeah I've been in the mood Got a feeling What you doing Got a human Dang used to it Niggas like me To the pledge When I said it No taps And I'm better Till I see black And I still ride for you Then a couple flats I've been doing better That's right Been slayed To a nine to five Now we're doing Let's start And the beach You can't Be slayed Meu amor de Deus Car pictured Compka meu braço Volta Eu vou tirar a camisa Venha Sola Vina Lá Sola 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 Galera Muito obrigado A você que ficou até agora Espero que vocês tenham gostado deixa o like aí, comenta o que você achou então, muito obrigado e até a próxima